Oi amiguinhos, tudo bem? Vim aqui de novo com mais uma novidade pra vocês. São coisinhas que eu comprei pro nosso canal de Baby Alive e dessa vez são as mini brands. Eu comprei essa caixa gigante aqui, olha. Sempre compro aquelas bolinhas, né? Dessa vez eu achei essa caixa aqui que vem 24 miniaturas. Olha que legal. Bom, então aqui eu não sei se vem essas coisas que estão mostrando aqui atrás. Não acredito que seja surpresa, mas vamos lá. Vamos abrir pra gente ver tudo que tem aqui dentro. Estou curiosa pra ver essas miniaturas, que eu acho bem legal pra gente colocar na lancheirinha das bonecas, pra gente usar no nosso canal, nos vídeos, né? Então fica bem legal. Então vamos abrir. Acabei de abrir aqui a caixa e descobri que é como se fosse um calendário do advento. O que é um calendário do advento? São vários buraquinhos de 1 até 24, que seria a véspera de Natal, e a gente vai abrindo. Cada dia a gente abre um pra poder descobrir a surpresa que tem. Então a gente vai abrir um por um aqui também, hoje, todos de uma vez, que eu não vou esperar até a véspera de Natal, não. Então vou começar abrindo aqui a casinha número 1. Olha, a gente empurra aqui. Oi! Vamos rasgar pra gente descobrir o que que veio. Olha só. Que legal. Real Shopping Brands. Olha que bonitinho. É alguma coisinha verde, uma pastinha. Ah, guacamole. Olha só. É guacamole. Que bonitinho no potinho, gente. Muito fofo, né? Muito legal. Agora vamos abrir aqui a casinha número 2. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma caixinha. Parece ser pirulitos. Pirulitos. Olha, pirulitos tropicais. Que bonitinho. Uma caixinha de pirulitos. Não vem pirulito dentro, né? Pro dia. A caixinha vem vazia. Mas é só pra fazer de conta, né? Que é uma caixinha de pirulitos. Agora vamos pra caixinha número 3. O legal é que a gente tá vendo que não é o que tá na foto. Então fica realmente uma surpresa. Então vamos ver o que que tem nesse aqui. Ah, mini chocolates. Olha lá. Aqueles chocolatinhos. Parece marshmallow coberto com chocolate. Alguma coisa assim, né? Olha que delícia. As bonecas vão adorar esse aqui. Quem é que não gosta do chocolate, né? Agora vamos aqui pro número 4. Tá aqui desse ladinho. Vamos abrir aqui. E olha que legal. Uma caixinha. Ah, é uma cesta. É uma cesta de quê? Gente, muito pequenininho. Eu nem enxergo. Original Pops. Pirulitos. Uma caixinha de pirulitos. Um balde de pirulitos, na verdade, né? Olha que fofo. Agora vamos aqui pro número 5. Vamos abrir nossa casinha e descobrir o que tem aqui dentro. Eita, parece que tem um lip balm. Mas não é não. Deixa eu ver. 9hz. Balinhas de coração. Parece que é bem natalino, né? E tá até com aqueles lacinhos de Natal. Tem emojis desenhados nas balinhas. É como se fosse um Drops. Que lindo. Muito fofinho. As bonecas adoram bala, né? Agora vamos abrir aqui a caixinha número 6. Tomara que não venha esse biscoito. Porque quem acompanha o nosso canal viu que eu já abri aquelas bolinhas. E vieram vários desse biscoito. Então já tem um montão. Não preciso mais. Ainda bem que não é. É uma caixinha de biscoito. Mas não é aquele biscoito. É tipo uma torrada, olha. Umas torradinhas pra comer com um cream cheese ou com um patezinho. Muito legal, né? Vamos levar na bolsa das bonecas também pra elas comerem na rua. Agora vamos aqui pra casinha número 7. Deixa eu abrir aqui. Nossa, ainda faltam vários, né? Olha, muito legal. O que que é isso aqui? Ah, parece ser doce. Olha, olha aquelas balinhas. A gente coloca esse negocinho aqui, ó. Aqui dentro. E aí vai saindo as balinhas de uma por uma lá em cima. É muito legal. Isso aqui é como se fosse um porta balinhas. Muito bonitinho. Vamos abrir agora a casinha de número 8. Vamos descobrir o que tem aqui dentro. Hum, o legal disso aqui é que eu acho que não vem repetido. Olha só, parece ser mais balinhas. Olha. Tá vendo aqui a imagem da balinha? Balinhas parece de morango. Melancia, né? Aqui é uma melancia o desenho aqui, ó. Agora vamos abrir a de número 9. Deixa eu puxar aqui. Ui! Nossa, já até caiu. Ah, vem o guiazinho de todos os modelos. Veio aqui um tubinho. Não sei se é alguma coisa de comer. Mas é bem legal. Olha só. Que bonitinho. É alguma coisa gelada, né? Que é a ice. Então agora vamos abrir a casinha de número 10. Deixa eu abrir aqui. Opa! Ih, esse aqui eu acho que a gente já tem. Um super surro, alguma coisa assim. Eu não sei o que que é. Acho que é balinha. Sai balinha verde de um lado e balinha rosa do outro lado. Esse aqui já veio em alguma bolinha que eu já abri. Eu lembro que eu tenho lá em casa pras minhas bonecas. Mas é legal. As balinhas elas adoram. Então não tem problema de vir repetido. E olha que legal. O 10, o 11 e o 12 estão do ladinho. Então vamos abrir aqui. O 11. Olha! Eu não sei se é uma barra de cereal ou se é um chocolate. Parece ser um chocolate. Milk chocolate. É uma barra de chocolate sabor café e leite. Café com leite. Ah, muito legal, ó. Eles adoram essas barrinhas também. E é legal pra gente colocar na bolsinha deles, né? Na lancheira. Então fica bem legal esses lanchinhos. Agora vamos abrir a casinha número 12. Aqui tá aquele docinho que já veio. Tomara que não seja o mesmo, né? Ó. Esse aqui eu acho que a gente já tem também em casa. Mas como é de balinhas, eles amam muito. Ó. Vem vários sabores de balinha. Tem no desenho aqui. De vários sabores. Ó. Laranja, limão, abacaxi e morango. E eles vão adorar esse aqui, né? Agora a casinha de número 13. Vamos abrir aqui. Ih, essa aqui eu rasguei. Errado. Olha, uma calda. Essa é de morango. Lá em casa a gente tem de chocolate. E essa daqui é de morango. Que legal. Eles vão adorar. Porque essa calda é muito gostosa pra colocar no sorvete. Né? Bota o sorvetinho no copo e joga essa calda por cima. Fica muito gostoso. Agora vamos abrir a nossa casinha de número 14. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha, ainda faltam alguns ainda pra abrir, hein? Vamos ver. Ih, parece ser mais doce. Ai, meu Deus. Vou ter que comprar mais creme dental pra essas crianças escovarem os dentes. Porque olha o tanto de doce que vem. Isso aqui eu nem sei o que é. Parece ser umas balinhas muito ruim, né? Porque a cara do menino aqui não tá boa, não. Agora vamos abrir aqui a de número 15. Tá bem aqui. Vamos ver qual é a surpresa. Que tem aqui dentro. Parece ser biscoito. Olha, é um biscoitinho que a gente já tem também. Que já veio em alguma caixinha. Alguma bolinha daquelas. É um biscoitinho tipo fandangos, né? Umas conchinhas. Mas parece que esse aqui é mais saudável que o fandangos, né? Então eles podem comer numa boa. Número 16 agora. Tá acabando, hein, gente? Vamos lá. Opa. Vamos ver o que é. Ah, cereal parece, ó. Cereal. A gente também acho que já tem desse aqui. Se eu não me engano, eu me lembro que tem esse aqui já também. Uma caixinha de cereais. Que a gente coloca no potinho. Depois coloca um pouquinho de leite. E eles podem comer no café da manhã. Caixinha 17. Vamos ver o que tem. Hum, parece ser chocolate, hein? Olha, uma barra de Hershey's. Especial Dark. Que é chocolate bem negro, né? Aquele bem escuro. Bem amargo, né? Acho que é amargo. Olha só que legal. Hum, que delícia. Eles vão adorar esse aqui. Agora vamos pra casinha de número 18. Deixa eu abrir. Hum, mais um chocolate. Olha. Eu acho que a gente já tem nesse chocolate. Mas chocolate nunca é demais, né? E é da Hershey's também, ó. Mr. Goodbar. Delícia. Eles vão adorar. Agora vamos pra casinha de número 19. E vamos abrir pra gente ver. Olha, mais doces. Quanto doces, gente. Chupa Chups. Quem conhece o Chupa Chups? Aqui vem um monte. E de vários sabores. Olha que legal. Pirulito pra eles. Eles adoram pirulito. Lembrando que depois de comer esses doces todos, eles vão escovar os dentes. Porque senão vão ficar com cáries, né? Pode comer à vontade. Não muito, né? Mas lembrar de escovar os dentes depois. Caixinha de número 20. Vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Parece gelatina. Ih, igual tem no Brasil. A gelatina royal. Que legal. Essa aqui é de morango. Eu adoro gelatina. Gelatina é muito legal. É muito saudável. A criança pode comer à vontade. Ainda mais se for aquelas sem açúcar, né? Que mesmo sendo sem açúcar tem um gostinho bom. Então pode comer à vontade. Caixinha número 21. Agora sim, estamos perto do final. Ah, e agora é aquele biscoitinho, né? Que a gente tem um monte. Olha só. Aquele biscoitinho de animais. Muito legal. Eles gostam. Os biscoitinhos são em formatos de animais. E eles gostam muito porque são crocantes. São biscoitinhos crocantes. Eles adoram. Vamos agora para o número 22. Vamos abrir aqui. Olha, parece que é mais uma caixinha de biscoito. Ted Graham's. É um biscoito de mel. Olha, é à toa que tem um ursinho na capa, né? Na caixinha. Que é um biscoitinho de mel. Legal para eles levarem para a escola também, né? Agora sim, o penúltimo. A penúltima casinha. Só falta 24 que está ali embaixo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Shill Crew. Parece ser balinhas também. Várias balinhas, ó. Vários tipos de doces diferentes que tem aqui dentro desse saquinho. Muito legal também. Nossa, mas veio muito doce, né? Parece até que é Halloween. Agora sim, a última caixinha aqui. Casinha, caixinha. E olha só. É uma barrinha. Uma balinha de menta. Parece ser uma balinha de menta. Uma caixinha, né? De balinha de menta. Olha que bonitinho que é essa caixinha de bala. Ela é toda dourada. Que lindo, né, amiguinhos? Essa caixinha de bala. Nossa, o último... Última lembrancinha. Lembrancinha não, né? Como eu falo, surpresa. Veio bem legal nessa caixinha dourada. Uma caixinha de balas bem legal. Que eles podem carregar na bolsa também, né? Pode botar na bolsa pras meninas. Que elas adoram andar com balinhas na bolsa. Agora sim, que nós abrimos todas as nossas surpresas. Olha quanta coisa que veio aqui dentro. Muito legal. E o que eu achei mais legal. Que diferente daquelas bolas que a gente compra. Não veio nenhum repetido. Foi muito legal. Então a gente conseguiu 24 miniaturas. Todas sem repetir nenhuma. Bom, amiguinhos. Então essas foram as surpresas que vieram nessa caixa enorme de mini-brands. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o barulho. Como eu falei pra vocês, eu estou viajando. Então eu estou aqui no hotel. Então tem barulho da rua, de carro, de gente passando, andando. Então desculpem o barulho. Mas mesmo assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.